Tá, então é hora de explorarmos o pântano, né? Ahn, deixa eu só ver aqui o negócio certinho aqui. Aqui a gente tem uma serra. Beleza, o pântano não parece ser um lugar muito amigável. Ahn... Enfim, né? Deixa eu ver pra onde é que eu tenho que ir. Tem a cabana próxima ao ferro velho. Mas antes eu tenho que fazer um negócio aqui. Que eu quero fazer, aliás. Que é, eu quero fazer uma ferramenta... Ahn... Boa. No caso, uma... Uma... Uma pá eu quero fazer. Vamos ver se eu consigo fazer a pá aqui. Preciso de um cajado. Ou seja, vou precisar matar um selvagem. Uma ponta de pá? Eu tinha a ponta da pá. Cadê a ponta da pá, ué? Eu tinha. Eu não trouxe a ponta da pá? Deixa eu ver se o meu inventário tava cheio. O inventário tava cheio. Eu não trouxe a ponta da pá, então? Que merda, cara. Nossa senhora, eu queria tanta ponta de uma pá. Tudo bem, deixa eu ver aqui, então. Próximo ao ferro velho. Tá, eu posso encontrar lá uma espécie de reposição pro meu compressor, ali. Não sei exatamente o que ele faz, mas... Melhor ir lá, né? Inclusive eu preciso de um cajado pra fazer a... As coisas, né? Pregos Sempre bom pegar Alguns Só, né No caso de Enfim Uma armadilha pra urso O que é aquilo? É um bagulho que tira a minha vida Olha só, mano Já tô com uma barra de vida Pode chegar perto daquilo Tá, vou pegar essa Pedra brilhante ali Porque daí eu vendo e consigo Ou pelo menos tento comprar Uma cabeça de pá, né Eu não sei o que eu faço pra evitar Esse bicho aí não, hein Poderia dar dano Meu Deus O tamanho da corrente Ah, eu pensei Ah, que merda Eu pensei que ele tivesse acorrentado ali Ah, que jogo engraçado Porra, jogo Parabéns Merda, mano Nada a ver Tudo bem, então Que bosta, né Nossa, nada a ver Tudo bem, então Tudo bem, então Ali o meu negócio Ali o meu negócio Tem um selvagem ali Talvez ele pudesse dropar um cajado pra mim Talvez, hein Interessante Vou dar a volta aqui Tem que tomar cuidado Porque essas armadilhas aqui São muito bem escondidas É aqui, irmão What the fuck É um super Crocodilo O que é aquilo? Meu Deus É muito grande Oh, não Oh, não 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 Que bicho feio, mano Meu Deus do céu Não 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 sai Meu Deus do céu Puta vida Meu Deus do céu Mano É impossível Isso aqui Meu Deus Meu Deus Cacete Cacete Meu Deus Eu tô em choque Eu tô em choque Ah, é chegar É É ficar longe das águas E Não provocar Deve ter cozinhado, né A carne do cachorro Valeu Que quer que seja Que isso Mano Mano Honestamente, hein Eu não Eu não sei Tô no ferro velho Tudo bem Pra cá o ferro velho Aqui tem os negócios de metal no chão Bem Eu quero pegar Tal Esse aqui é um trumpet, certo Não vou provocar, né Uma coisa que eu aprendi nesse jogo é Nunca provoque a natureza Porque ela é mais forte que você E ela é soberana O problema de atirar O meu rifle Ou minha arma Aqui Minha pistola Que eu não trouxe, por exemplo É que ela atrai muita atenção, né Eu nem sei se é muito bom, não Já Acabando pra cá, certo Não Não Mano Respeita também, né Jogo Ah, irmão Não, acho que não vale a pena Esse aqui é o crocodilo Vale sim Não Pelo amor Sem topeia Mano, é impossível, mano Cacete Aranha humana Sem condições, hein Ficando de noite já, inclusive Vou morrer daqui a pouco Não consigo Não consigo achar o meu inventário mesmo Procodilo ali Aí, vou morrer Não consigo É impossível Mano, olha isso Vou morrer Não, ironicamente Vou morrer Não Vou morrer Morri de poison Mano, tá Impossível esse lugar aqui Tudo bem Tudo bem Agora eu tenho que me preocupar com sobreviver essa noite Porque eu não fiz nada, né Eu só morro nesse lugar aqui Espera, eu perdi todas as minhas tábuas? Relativamente, né Relativamente, né Aí, eu perdi todas as minhas tábuas? Ô, cacete, hein? É impossível isso aqui, mano. Caralho, é muito difícil. Tipo, pelo amor, hein? Cacete, cara. Eu não devia ter vindo aqui. Eu devia ter feito algum upgrade lá, eu acho. Porque é muito difícil isso, cara. Na moral, irmão. Deixar isso aqui assim. E aqui assim. Muito obrigado pelo follow. Alice Tutti. Mix bons. Mano, hum, tá. O que eu vou fazer amanhã no jogo? Se eu não morrer agora? Eu tenho que pegar os meus inventários. Eu tô pensando em ir nessa vila aqui primeiro. Depois eu vou nessas coisas aqui. Tenho que pegar os meus inventários, mano. Vamos lá. Nossa, eu devia ter... Eu fiz merda, né? Ficou sem luz? E F... E F... W R A... Volte pra nós Ah, tudo bem Ahm, o que é isso aqui no chão? Cofre Ahm, 12 de setembro Olha o meu aniversário De 1984 Encontramos novos sinais A Tantos quilômetros, não, nove quilômetros A oeste do esconderijo 33 pontos Rabiscos Tem cartucho de escopeta, eu vou ter que usar Eu vou ter que fazer uma escopeta, velho Pra matar esses bichos aí no pântano É muito difícil, cara É muito difícil Tá vindo o fantasma que mexe as coisas Não Não Sempre arrasta assim pra Pra abrir a porta aqui, né Sempre Tá desmontando Alguma coisa aqui Tá demolindo alguma coisa Mas isso aqui Acho que não dá, né Vamos, vamos lá Nossa, que medo, mano Cacete Tudo bem É uns 5 minutos aqui Cada noite, então Sem pressa Tá, então Eu, eu, mano Vou ver se Eu vou ver o que eu preciso Pra fazer uma escopeta E daí Vou pra esse vilarejo ali em cima Já apareceu o mercador aqui, né Não sei se vai ter mercador aqui O que é isso? O que é isso? What the fuck, irmão Não 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 Vou morrer Não, é impossível Olha isso, mano É impossível Cacete, irmão Tá, eu fiz alguma coisa errada nesse jogo Não é possível Ah, tá de dia já Não dá, irmão Não dá Sem condições Escavam agora, mano Pelo amor, né Não tem como Não tem como Barrio explosivo Armadura Não Aqui não Tudo bem Eu preciso ir rushando já O que é isso aqui? Os três Os três Três instantes me encaram em silêncio Como se estivessem esperando que eu me mexesse Tudo que eu mais posso ouvir É a respiração pesada do mais alto deles Segurando uma mochila Deles segurando uma mochila enorme Eles querem me dar algo Tenho 100 de reputação E ok Eu queria Tecido Pra melhorar meu inventário Não, eu queria Uma Cabeça de pá Aqui Uma cabeça de pá Que eu não tenho 450 Nossa, mas é mais caro aqui, não é? Deixa eu ver na real O que eu tenho pra vender aqui Nada Tá Tenho pra vender aquele negócio lá, mas Mano, é muito É muito difícil Muito difícil, mano Porra Levarei mais tempo pra me recuperar Após canção E restaurar minha saúde E comer madeira Isso aqui é interessante, hein? Mas Se meu fôlego estiver baixo Causarei menos dano Ou levarei mais tempo pra me recuperar? Esse aqui, né? Vai dar mais uma alucinação agora? O cheiro da grama e das árvores Terra funda sobre meus passos O céu desenha ondas delicadas Acho que é aqui Cadaver comum com um sorriso no rosto Deite-se comigo Sinta o solo Deitar-se é morrer No caso, né? Tudo bem, então É isso, né? Fazer o quê? Tanque de gás Tanque de gás Muito obrigado pelo follow, Rafael É, eu não sei por que Que eu continuo agradecendo o follow Porque às vezes tem uns nicks Muito Muito Obscenos Para a Twitch Fazer o quê, né? É a vida Tá, vamos lá Vou pegar as coisas aqui, né? Eu vou pegar Eu posso comer tábua Para me curar agora, né? Então eu vou deixar Dez tábuas aqui Para eu comer Caso eu precise E é isso Tem um inseto E ele é cozinhável E eu vou cozinhar ele, inclusive Vamos fazer um inseto 1920 De um inseto Porra Inseto tão bem hoje, hein? Tudo bem, senhor Os senhores Exo 3 Exo Eu vou subir ali Para ver o que eu tenho Antes de eu tentar me aventurar Ali no pântano, né? O pântano ali para baixo Pelo menos Antes eu vou Vir aqui, inclusive O tempo está parado Então eu não tenho pressa E eu vou Fazer uma atadura Com álcool Inclusive eu tenho E Enfim Eu queria armadura Só que eu não sei Como é que faz armadura Eu tenho que trazer o que mesmo? O que eu queria trazer? Ah, bateria Para a minha lanterna Em caso de Enfim Casos emergenciais Vamos aqui para o norte Um cogumelo No meio da água Ali É aqui o Velarejo Cacete, que cagaço Ah, pronto Não Duas Não 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 Por que eu posso comer madeira? Não Tem que ser Tora, será? Cacete Tá bom Então Perde sempre Eu não posso pegar aquele negócio de Veneno, velho De ficar mais fraco para veneno É que lá Seria o meu fim Tem bastante munição Essa arma É muito boa Nossa, que merda Tem mapa Eu peguei tecido ali Deixa eu ver aqui Mapa Buracos Buracos O nome do mapa Como é que eu vejo O mapa dos buracos Não sei ver O canal no youtube Tenho, tá aí embaixo Eu não sei Como é que eu vejo Mapa Revista para homens Ah, tá Aqui Ah, tá Não Ah Revista Centelha Uma nota com fotos Eu não consigo ver o mapa aqui O jogo deve ter bugado Então Sei lá Tem um chomper amaldiçoado ali Eu não vou ali não Eu tenho um negócio de buracos Que eu não Tenho como ver Aqui, ó Vilarejo Aparentemente é, né Um capacho Um capacho com padrão florido Uma chave Mais carne Oh, não Tá bom Não Tudo bem Tudo bem Nem queria mesmo Que merda situação, hein Tem um crocodilo monstro ali Não tem o que fazer Contra esses bichos Quer dizer Tem, né É um merda Mas se eu fizer isso Pra cada um Olha a minha vida, mano Não dá É muito difícil Não acho que tem muita coisa aqui, não, né Mas deve ter algum NPC aqui Não é possível Tá pronto Vou voltar, então Tanto faz Não vale tanto a pena assim, não Que eu tô me ferindo muito Atenezador É bom Tanto faz Tanto faz Tanto faz Volando isso aqui Z... Z... Não sei se consegue ler Ladrões Ou não Ladrões rabiscada no chão Alguma coisa muito errada aqui, né? Ventura destruída Entulho Cavar Seria cavar Caso eu quisesse Eita, quem é você? Aleijado Espera, puta merda, você tá vivo? Quem é? Aquilo não é árvore merda nenhuma Parece uma árvore, mas aqueles rostos que eu conheço eles Caramba Nossa, ele é cego Dá nojo Reclamando Você, camarada, tem suas mãos e pernas Eu te imploro o livro, meu velho Ajuda aquela imundice Ah Quero morrer em paz Escuta, eu pensei Por isso sobre bastante Venci sobre isso por bastante tempo Porão de jaziek A árvore é bem grande Eu tenho que quebrar a árvore Queimar a árvore, sei lá Vai achar um jeito Tudo bem Tudo bem, então Boatos Que atirou minhas pernas Falta de uma estrada Tá Então, onde é que é o porão do jaziek? Ah, tem uns buracos aqui, mano Por que tem uns buracos aqui? Precisaria do porão do jaziek Mas eu não sei Onde que fica O porão desse tal de jaziek Tá indo pro lado oposto A árvore é isso aqui? Será já? Não Vai, troca de arma Oh, jogo estúpido, hein? Acete, irmão Demora muito pra trocar de arma isso aqui Tô mandando mortal Só por causa dessa merda aqui Boa Isso aqui vai ser útil Vamos fazer atadura? Não Tem como eu tomar uma pílula? Não Vou morrer Ah, eu voltei aqui Ah, eu já matei o chumper Ah, era aquele ali Tá bom Então tem que achar o porão do jaziek Eu não sei pra onde é que é Morri Então tá, né? Que triste Vou me aproximar aqui bastante da minha casa Pelo menos Tudo bem Pena que vai avançar o dia E avançar o dia Não é bom Então tá, vamos voltando pra cá Eu ali Agora a solução, gente É... Eu carregar minha arma Olha como eu carregar minha arma Tem um carregador Genial E agora a gente vai cozinhar tudo Mas antes Vou deixar isso aqui Aqui Tá Vou cozinhar tudo Agora a gente vai ver o que acontece 4800, cacete Não acionar uma armadilha Afugentar os meus inimigos Quero afugentar os inimigos Cacete, elas tão dando muita essência Deixa eu até voltar aqui Agora eu quero pegar meu loot E agora eu vou tá brabo A gente vem aqui, ó Cacete Agora sim Agora eu tô pronto pra guerra Mas eu preciso de uma pá, na real Droga Ainda preciso... Pender uns itens lá pra... Pra conseguir comprar minha pá Eu não sei se eu tenho que escavar aqueles negócios lá Se bem que é meia pá só pra escavar aqueles negócios, né? Eu vou ir aqui no ferro velho, então E as partes do negócio no ferro velho, né? Inclusive, deixa eu ver aqui Como é que eu uso o grito? Não sei Porão localizado próximo da árvore Por que ficou tão mais agressivo esse lugar agora? Primeira vez que eu explorei ele não tava tão agressivo, né? Não sei mais se tá conseguindo, mas tamo junto há um ano já Um ano de sub Muito obrigado, Kichuto Você é uma pessoa linda Eu só sei que eu tô com muito medo agora, Kichuto Será que você se importa com o meu bem-estar? Porque... Jogo aqui, honestamente Pelo amor de Deus Pelo amor Pelo amor Tudo bem, então Quem nunca viu nada Ali meu outro inventário É muito difícil essa área aqui Muito difícil mesmo Assim, tipo, na moral Bom, tem o resto de árvore Não, o nome é madeira, né? Pra quem não sabe Esse bicho aqui que matou de noite Será que é a mesma coisa que possui todos esses bichos? Que vai... Que volta pra terra ali o negócio Trapos, boa Trapo é pra curar Muito bom Deixa eu tirar essa bear trap Antes que eu ande nela Eu fazer item de cura aqui Muito bom Bom, 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 bom Vou botar isso aqui E começar A rir lá Uma Serraria Aqui Por acaso Bem grande Inclusive Acete Tem como entrar nela Oh, não Tudo bem Não tá tudo tão bem não Na real Que que é isso aqui? Fera do pântano Não é um crocodilo Mano, tá Tem a serraria Do mal aqui Ah, tá aqui O negócio Tá, deixa eu me rir lá Nossa É difícil de ver isso aqui Na moral Tá bom então Matei o crocodilo ali Pelo menos Eu já tô com a minha arma Toda gasta Vou até vir aqui por cima Daí eu vou Ali pra baixo Eu quero ir pro ferro velho Já tá Já tá ficando de noite Porra, mano Já, mano É impossível isso aqui Tá ligado Eu realmente acho Que é muito difícil Inventário ali Deixa eu pegar isso aqui Aqui, né Mano, esse jogo Ele é muito Propositalmente Chatinho de mexer, né Outra pedra Abelhante Cadê o aviso De retornar Ao esconderijo Tem uma cabana Próxima ao ferro velho Aqui, mas tudo bem Eu vou voltar ao esconderijo Então Eu vou morrer, né Provavelmente Porque não Não consigo sobreviver A noite aqui Muito difícil Bem, vamos lá Nossa, tá longe Pra cacete De esconderijo Morri E aí E aí Vamos lá. Eu não consigo desarmar se não for pra botar no inventário, mano. Que maldade. Maldade, na moral. Puta verda, puta verda, puta putarita, tarita, 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 tarita. Vamos. Tá ficando de noite. Socorro. Puta vida. Morri. Morri fora de casa, inclusive. Morri fora de casa. Morri fora de casa. É isso. Nossa, caiu. Nossa, minha internet caiu muito forte ali mesmo. Tudo bem. Não vou ficar aqui não Porque aqui cavaram da última vez Vocês pensam que pelo lado bom Pelo menos agora Minha noite vai ser mais curta né Porque eu não fiquei quase nada de noite aqui Nossa tá muito ruim a internet gente Desculpa Tem um bicho andando ali fora Ai 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 Vamos não Meu Deus do céu É um hit muito pesado É um hit muito pesado É um hit muito pesado Meu amigo Cadê minha outra arma Meu amigo Meu amigo Meu amigo hein Nossa senhora Nossa Me dê a mão Me dê a mão Tudo bem Pega Bota na mão Bota na mão Tá bom Chega amigo Morri Meu Deus do céu Chega Aranha Aranha humana Aranha humana Mano Mano Eu gastei minha coisa inteira Mano Pelo amor de Deus Não 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 Nossa jogo Nossa que jogo Meu Deus do céu Calma Gemita Eu tô bem Ai meu Deus Fecha Glória Tá Amor de Deus Não aguento mais Preciso de mais madeira Minha faca tá nele Vou botar minha outra faca aqui Pelo amor hein Por tudo que é bom Chega Meu Deus mano São duas Cada vez que uma aparece São duas É uma hidra É uma hidra Meu Deus Inferno de vida hein Aguenta mais Minha vida é muito triste Morreste Mano olha isso Tá bom então Vou fazer um negócio aqui Mano Minha casa Foi destruída Mano meu coração Tá até doendo Tá dropando firme camuloso Eu percebi Tem que ir Eu sei Eu sei Calma desculpe Mas Não é culpa minha Infelizmente Quer dizer Felizmente Não é isso Dia onze E agora é a hora que eu reinicio minha internet Seguinte Vamos fazer uma coisa muito louca aqui Eu preciso Conversar com os três Negociar isso aqui Porque daí eu posso comprar A cabeça da pá E daí Com a cabeça da pá Que eu não tenho Infelizmente Posso vir aqui Mano é um cajado Que eu preciso mesmo E fita isolante Fita adesiva Sei lá Eu consigo Tá Então Deixa eu consertar Isso aqui Vou pegar isso aqui Isso aqui Daí eu posso carregar Minha arma E daí Vai ficar Vai faltar um cajado Daí eu vou caçar O selvagem Aí embaixo Ficar o gerador Que eu fui burro Tempo tá parado ainda Então eu vou aproveitar E E botar Minha gasolininha ali Esse aqui Eu suponho que seja O último esconderijo Que eu vou Vou botar tudo aqui E agora Eu boto a minha Faquinha aqui Então eu vou Caçar um Selvagem Agora E tal Esse o cajado Foi aqui que eu caí Na Na armadilha Olha Olha Gente Seguinte Né Vamos ver Essa caixa Aqui Um cano De metal Gasolina De tecido Muito bom Um lagarto Morto Inventário perdido Ali Dinossauro Ali Dinossauro Queria tanto Achar um selvagenzinho Que isso Porra Oh No ferro velho No ferro velho Não 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 ferro velho Número Eu retrouvo O que é isso, porra? Apareceu um brilho do mal ali. Nossa, gasolina pra cacete aqui. Pelo menos. Tá ligado que vai ter uma bear trap. Nossa, vão ser quatro. Meu Deus. Meu Deus. Não. Jogo. Jogo. Não. Mano. What the fuck? Mano. Me respeita também, né, jogo? Nossa senhora. O nada vem. Nossa. Que merda, hein? Uma última bala aqui. What the fuck, velho? O jogo não sabe botar os inimigos? Nossa, mano. É que assim, um negócio desse me deixa me perguntando. Porra, será que eu tô fazendo alguma coisa errada? Eu tô, tipo, indo usando alguma coisa errada, assim, sei lá. Porque, tipo... Esse jogo, ele é muito... Eu gosto muito deles, tá ligado? Tipo, eu gosto pra caralho dele. Mas assim, isso aqui não é coisa que um jogo que sabe o que tá fazendo faz. Botar tanto inimigo, assim. Dependente da sua carência, assim. Ele é bom ou não? Não. Toma o cajado. Ô, cacete, hein. A moral que não me deu cajado. Nem queria mesmo. BQP, que difícil, hein. Realmente. A moral que não me deu cajado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado, tá ligado. Eu acho. Deu cajado. Pelo amor, hein? Que tragédia isso aqui. Como é que eu vou pra ali pro lado? Eu não consigo atravessar isso aqui, mano. Tem uma barreira me impedindo. Que geografia escrota. Pacete, hein, irmão. Tá difícil hoje, hein? Aqui, o 3D, isso aqui é muito interessante. O efeito que eles dão, pelo menos. Olha aí um deles. Não sei como é que tá a vida desse aqui, então. Que isso? Ah, pronto. Eu posso mirar sem... Ah, pronto. Eu posso cavar nos lixos. Posso cavar no lixo que é essa... Essa parte do jogo. Nossa, desculpa. Foi rude. Mas é verdade. Mano. Ficou preso. Já fiquei em choque ali. Vou pegar esse aqui antes que eu morra. Olha ali o meu negócio. Tá, eu tenho que substituir essa pedra brilhante aqui por alguma coisa. Ahn... No caso, eu substituí alguma coisa por essa pedra. Vamos botar fora esse cogumelo. Bem, eu preciso... Um mapa com uma palavra buraco. Eu preciso fazer essa pá, mano. Pra pegar os negócios aparentemente. Por que eu não posso comprar o... O cajado no... No mercador, lá? Espero que sim, né? É tanto que ela vai aqui. H. Buracos. Calma aí. Tá seguinte, eu vou lá pra essa cabana próxima ao ferro velho. Deve ter alguma coisa lá. G? Sei lá, o que que é isso? C? Sei lá. Sacaré. Tá de crocodilagem comigo. Quero ir pra cá. Eu ia pra cá, só que tava ficando de noite, né? Vamos ver o que tem pra cá. For reals. Ué, mano. Ué, mano. Uma... Uma... Pessoas... Caramujo? Que porra é essa? Meu Deus do céu. Muito grande. Nota. Ah, armadilha de urso. Muitos pregos. Nossa, tá. O texto tá meio esquisito. Um velho compressor. Aqui, ó. Eu preciso das partes do compressor. Então tem que ir no F. Sucato e algumas roupas de bola. É, tá. O F e o H são de interesse. O F e o H. Cordão orgânico. Mano disso. Talvez eu possa quebrá-la. Mão. Parece uma mão humana, mas é pegajosa e cresceu. Caramujo. Quem é você? Eu tô feio? WTF? Todo mundo está indo pra lá? Ah, você é feio pra cacete. Tudo bem. Eu preciso fazer uma pá. Ah, mas o problema é como é que eu pego um cajado, velho. Meu Deus. Tinha cajado lá antes, né? Era pra ser tipo a coisa mais fácil de pegar. Zero arames. Tinha um reptiliano ali. Tão de noite já, né? Ai, ai, ai. Tô ficando bem de noite, nossa. Deixa eu ver o que foi com esses buracos. Retornar ao esconderijo. Mano, não acredito que eu não vou encontrar nenhum selvagem aqui. Pra me dar cajado. Mas amanhã no jogo eu consigo comprar, né? É. Não deve ser muito caro. É menos de 100, talvez. Não é só sobreviver uma noite. E aí, com a pedra brilhante, eu consigo comprar. Eu espero. Pedra brilhante é muito bom, né? Melhor coisa desse jogo. Eu não sei o que que é essa clareira dos cogumelos, não. Eu não tô com um cagaço crônico aqui. Vem cá, então. E aí, agora eu meio que morri, né? Eu não tenho mais como matar. Tá, vem cá. Ela me matou. E morreu também. Que ótimo. Então agora eu vou respawnar de noite, né? Então amanhã eu tenho que... Nossa, mas pera aí. Tá, eu vou precisar... Como é que tá aqui? Tá, eu vou precisar pegar meus itens amanhã. Mas enquanto isso... Tá pronta, hein? Ó, eu tenho gasolina aqui também. Tô burro pra cacete. Será que eu perdi meus pregos? Na moral. 43 pregos. Aqui, é hora. Vocês vão ver uma coisa incrível, ó. Meu posto, né? Meu posto, né? Tá, eu tô sem arma melee, né? Pera. Consigo sobreviver aqui. Tá pronta. Tô sem arma melee, né? Ah, eu tô sem arma melee. Ih, fui, errei. Tô morrendo. Vem. Mas o problema é... Cadê? Eu tô com a minha pedra brilhante, pelo menos? Tô. Então eu vou fazer o seguinte. Vou tentar dar a volta nesse brother aí. Calma aí. Tá, beleza. A gente vem cá, ó. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Deixa eu guardar isso aqui, aqui. Ah, eu nem precisava sair, né? Ah, eu queria fazer uma... Ah, tudo bem, eu morro. Eu só morro nesse jogo, né? Tudo bem, pelo menos eu pulo à noite. Isso que eu morri pros bichos, hein? Pros... Pros... Pros cachorhinhos. Droguinho. Tá difícil, tá difícil. Nossa. Fiz pra cacete. Pelo menos eu vou ter de recente pra comprar um cajado. Eu espero. Eu rezo, né? O que é que é um cajado? Cajado. Não tem cajado. Não tem como comprar cajado. Cacete, irmão. Então como é que eu faço isso? Bom, hoje no jogo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma quest crítica aqui, que é... Eu vou ter que fazer um board with nails aqui. Mas eu também vou ter que... Calma aí, eu vou terminar a frase. Eu vou ter que achar uma staff, mano. Que é muito difícil, porque eles não vendem os NPCs. Tô droppando frame ainda. Um pouquinho. Não vendem, só vendem a cabeça da pá. Droga, velho. Cacete, irmão. Tá bom, então. Vou comprar mais um pen de fazer o que, né? Mano, uns buracos aqui. Tanto faz. Um grupo de homens usando um capacete. Trapo subterrâneo. Eu... Não tá, né? Sou eu aqui? Não tá... Não tá... Não tá... Não tá... Queria tanto um compressor. Poder comprimir as partes. É só um tanque de oxigênio mesmo. É tão gostoso. Na real o que eu queria mesmo era um... Staff. Não deve ter um bicho spawnado. Dos... Staffs. Não é possível. Não encontrei nenhum selvagem aqui. Deveria ter trazido talvez. Ou já deveria ter feito, mas... Mesmo assim... Que isso? Mano, eu não consigo fazer nada nesse jogo. Que coisa chata, velho. Eu nem desliguei. O gerador ainda, mano. Sabia que tinha alguma coisa errada. Cacete, irmão. É muito chato. E respeita também, né, jogo? Nossa, que coisa chata, irmão. Nossa, muito chato. Pede muitos pontos comigo isso aqui. Nossa senhora. Eu digo porque você morreu? Não. Porque eu morri sem poder fazer nada. E botaram dois bichos, um do lado do outro. Pelo amor de Deus, irmão. Mano, só... Some, pelo amor. Olha isso, mano. Não consigo fazer nada. Meu Deus, cara. Insatisfatório esse jogo tá se tornando, hein? Nada bom isso, cara. Nada bom, hein? Pena. Grande lago. Pafo que, mano, essa imagem. Credo. Não é possível. Não é possível. Não é possível isso. Meu Deus do céu. Que merda, hein? Não é possível. Não dá. É impossível. É impossível. Tudo bem. Na moral, esse é o ponto que eu paro de jogar um jogo. Não dá. Não dá. Não dá. Tá bom. Não dá. Tá bom. Tá bom. Estúpido, cara. Meu Deus do céu. Que merda, hein? Que... Nossa, que decepção. Que merda, hein? 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Não é possível passar aqui. Tem muitos cogumelos, não quero mais. Olha eu aqui. O que a gente joga fora? Vamos para os buracos ali então. Não queria tanto. Um cajado. Tem noção. Um cajado. 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 Cadê a pedreira? Cadê a pedreira? Cadê a pedreira? Pedra! É o que se espera numa pedreira, né? Pedra... Esse aqui é onde cai pro mundo aqui. Esse é o único caminho até a antiga pedreira. Tempestade. Tempestade ainda, né? Tempestade ainda. Tempestade ainda, né? Tudo bem, então. Então eu vou ficar triste porque eu não tenho o que eu quero. Eu tô preso nesse jogo até eu achar o que eu quero. Uma pena. Realmente uma pena. Aqui! É isso aqui que eu preciso, tá? Calma. Não. Não. Não, senão me mate. Tá, morri nele pelo menos. Tá, eu tô... Marquei onde tem o inimigo. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Calma. Marquei. É ele que eu preciso. Tudo bem. Agora eu vou vir aqui, eu vou reparar o meu negócio aqui. E aí, GG demais. É ele que eu preciso. Tudo bem. Foi intencional morrer pra ele, tá bom? Mentira. Tá, é ali. Tá. Tudo bem. De boinha, de boinha, de boinha, de boinha. Pera, o cara aqui será que é o dono da chave daquilo dali em cima? Não sei se é, mas... Se for... Não. Seria interessante. De nada. Mais uma linhaグra. Mais uma linha... Uma linha肘a que trocai de cabelo. Segura, mas ela seria. Mas, ela fica什麼 preferindo... Eu espero que não fique respondendo mais bicho Que esteja um número setado Por bioma Porque senão ferrou Bioma entre aspas, né? Por mapa Assim, esse jogo tem um clima muito bom Pena que aqui eles focam tanto na Ah, eu posso matar ela antes de nascer Ou não 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 Não, por favor não O jogo não faz isso comigo, o jogo Não Não Não, jogo Você sabe que isso não é o que você tem que fazer agora Eu tô preso aqui Jogo Que merda, hein? Que desânimo que me dá de jogar esse jogo Que merda Que merda Honestamente, assim Sem defesa Indefensável Indefensável esse jogo Que merda Péssimo 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 Foda-se Bem, então vamos fazer o seguinte Eles estão aqui Tanto faz eles também Nem me importo mais com eles Safados Eu não tenho esse item ali não Fazer a pá Glória A pá é real Tem alguma coisa pra vender aqui Pra eles Nem tenho Tudo bem Então vamos lá Tô com a pá aqui E agora eu tenho que ir lá no ferro velho No F, né? Nossa, gente Eu fiz uma merda Ontem Tem o capeta ali Tem o capeta ali Tudo bem, então Ou não É, aqui não tá tudo bem, não Esse aqui não é legal, não Ué Tudo bem? Vamos aqui pro ferro velho Que isso, cacete Uns tentáculos Parece Posso usar pistola Qualquer coisa Inclusive deixa eu Botar isso Qualquer coisa errada Deu Deixa eu carregar a pistola Tudo bem Deixa eu vir aqui por cima E aqui pra esquerda E aí Já fica tudo Top, né? Põe Agora fica Tudo bem Eu tenho que ir pro F, né? Mano, como é que eu Dou a volta nesse mapa aqui Cacete Vou morrer Vou morrer Na moral que eu vou morrer Na moral que eu vou morrer assim Ah tá Eu preciso Eu preciso De ajuda aqui Ah, vou ir ali por cima Então Pelo amor, hein Inferno Inferno isso aqui Eu não queria passar ali por cima não Não Eu morro Mano, que dificuldade, né? Chato, mano Isso Não é legal Não é legal Eu não consigo Atravessar aqui, né? Eu não tenho machado Um hit de literalmente qualquer coisa Eu morro Deixa eu ver aqui Como é que era o negócio aqui Chave para o túnel 21 Como é que era o diário aqui? As coisas que eu Por que eu não consigo ler o negócio, velho? Aqui Tá É a F F F é ali em cima Tá Tudo bem, então Aqui é o H Então quer dizer que eu tô no H é aqui Eu acho Quer dizer que eu vou Para o Não sei aqui Tem dois lixos aqui Tá, tem dois montinhos de lixo Deixa eu ver F Dois montinhos de lixo O F Esse aqui Talvez Ó, se tiver Calma aí Se tiver Outra coisa aqui Um pouquinho para baixo É Tem Uma coisa aqui Um pouquinho para baixo Que é o E Tem O GG É Então vamos lá Então vamos lá Peças de compressor É real Eu vou pegar os trapos aqui Porque se não eu morro Eu tô sem espaço no inventário, né? Tudo bem, então É isso É isso Então agora eu posso Finalmente Recuperar o meu Compressor Lá em cima E é Vamos lá então Interessante o jeito que esse puzzle aqui funciona Mas sendo um puzzle obrigatório Ele é muito difícil Eu acho assim, sabe? Porque para encontrar um negócio ali da pá Meu amigo Isso que eu vou ter que fazer outra vez Isso para o machado, né? Se eu precisar do machado Certo para a árvore Eu vou precisar, né? Cuidado com esse negócio aqui Sem espaço no inventário Isso é bizarro, né? Faltava ter outra vareta Daquelas ali Eu não ter visto, tá ligado? Oh, não Aranha humana Ficou até Substituir Calma aí O que é isso aqui? Jogumelo podre Eu ainda não sei como é que eu faço a armadura Na real Calma aí Eu devia voltar lá, né? Devia voltar lá e pegar a armadura Como sempre Fiz merda, né? Deixa eu ver aqui, ó Na real Vamos ver onde é que eram os negócios que eu precisava Era o H que eu precisava cavar mesmo? Será? Deixa eu ver aqui, ó Deixa eu ver Nota H Sucata algumas roupas de boa qualidade É aquele lá embaixo Não Não Que deu Morri Mano Mano, é impossível de escapar desse bicho Puta vida Por isso que eu não desperdicei isso aí Era roupa de boa qualidade Uma armadura Preferência Tecido Trapos, pelo menos Esses dois tecidos aqui São interessantes, hein? Tem que admitir que Meu amigo Ai, que difícil Mano, a pá eu não vou mais usar Deixa eu deixar a pá aqui Qualquer coisa eu lembro que no H tem uma pá Ai, meu amigo Chega, né? Quero Chegar em casa E consertar meu compressor Essas pernas aqui Ah, eu tava voltando no meio da noite Por isso aqui Isso aqui, isso aqui era fogo Sei que fosse tipo um mega fantasma Mas não É só fogo Interagir Ó, se eu for sair Doze minutos Porque eu tenho que interagir com o forno Ai, socorro Finalmente Muito tempo Voltar aqui pra dentro Posso reabastecer tanque de oxigênio Eu tenho tanque de oxigênio lá dentro Tudo bem Vou deixar o tecido aqui Tecido pra cacete, hein? Como é que eu faço Ser batata, mano? Será que é uma batata mesmo? Obviamente não, né? Melhorar Uau Ok Interessante Não sabia que isso era real Tinha como fazer isso Ahm Tá Então O que eu faço? Cozinho E pego Os dois tanques de oxigênio Primeiro E guardo tudo Cadê os dois tanques de oxigênio? Aqui Tanque de gás É, acho que é, né? Vou ver isso aqui É isso Daí que se eu for sair, ó Dois segundos Genial Pera, o que é isso aqui? Seca Tô louco Aqui os tanques de oxigênio Então Como é que eu Tenho tanque de oxigênio vazio Tenho sim Tá aqui Ué, velho O que eu tenho que fazer, então?